Música Para a equipe de Palmares, uma vitória simples colocaria a equipe na segunda fase E aos 36 minutos, a equipe começou a escrever sua história Cruzamento pela direita, Riozinho fez 1 a 0 Palmares Olha o cruzamento, saiu sozinho, Riozinho tocou, gol, gol, gol É do Palmares Riozinho desta vez ele fez, a jogada saiu pela direita Passou pelo Anderson, o setor defensivo do Atlético e o Bobeão não tinha ninguém, olha só A festa de Palmares dura um pouco, falta para a equipe do Atlético O meio armador David fez tudo certinho, empurrou para as redes e empatou a partida Olha o gol, gol, laço Resvalou em alguém e foi parar no fundo das redes do goleiro da equipe de Palmares O Cassiano não viu, Barba? A bola pegou em alguém aí, parece que pegou no zagueiro da equipe de Palmares O Edney, e acabou resvalando, tirando o goleiro do Cassiano, você confere aí O David empata a partida É muita pressão na partida, a equipe de Palmares precisa de um gol para a equipe passar a próxima fase É muito bombardeio, mas a bola não entra Final de partida aqui em Palmares, a equipe está eliminada Palmares 1, Atlético também 1 É o segundo ano consecutivo que a equipe perde a chance de classificação dentro de casa Palmares 1, Atlético também 1, Atlético também 2, Atlético também